Olá pessoal fazendo um vídeo aqui para mostrar para vocês minha Trichodea de Ayama é um cacto isso aqui é um cacto dá uma olhada a floração deles eu pus a imagem aí tá entendendo que hoje é o último dia de floração deu dois dias três dias floração tem mais alguns botãozinho para abrir aqui também entendeu a imagem vai estar a seguir aí tá entendendo vamos por aqui a sombra olha bem para vocês verem ela forma um arbusto tipo de um arbustinho e é um cacto tá entendendo para fazer muda desse aqui ó só vim com a tesoura aqui ó corta embaixo aqui é uma mudinha esse aqui ó pega isso aqui ó ó isso aqui é uma mudinha entendeu inclusive vou fazer umas muda dele também aqui por baixo vou ter que fazer uma poda dele também porque na verdade se fazer uma poda aqui além de sair as muda ele forma uma arvorezinha um bonsai essa floração se vocês gostarem dá um jóia aí para para entender uma planta de coleção aqui ó essa é a Trichodea de Adema o nome dela nome popular não sei entendeu mas a florzinha bem delicada a florzinha tá aí a florzinha aberta gostando também aqui ó é o seguinte gosta de sol gosta de sol na sombra não vai não para florescer adubação também, você pode fazer adubação aí é manutenção aí ó, 10, 10, 10 pra floração, se quiser se ela tiver em fase de crescimento, daí coloca uma ureia pra ajudar a crescer também se for pequeno e caso, e tem adubo de floração também, mas daí é outra numeração, daí tem que dar uma olhada aí pra ver a numeração certa exata, mas eu uso 10, 10, 10, além de manutenção e floração também tá entendendo? então esse é o vídeo entendeu? entendeu? não gosta de muita água cultivada no sol isso aí pessoal